Acontece que eu já vim trabalhar na reforma dessa ilha até um bom tempo. No primeiro dia eu foquei em pegar os melhores itens possíveis pra poder trabalhar no meu projeto. No segundo eu já corri pra fazer uma farm de cispia pra encantar eles. No terceiro eu fiz a minha casa, pra poder organizar meus itens e estar num local seguro. E no quarto eu foquei em melhorar a ilha, fazendo caminhos, árvores e deixando a ilha totalmente pacífica. E agora a gente chega no ápice, aonde a gente reforma toda a ilha e deixa ela incrível. E é bastante coisa. Cada uma das casas dos aldeões representa alguma profissão deles. E como tem várias, eu vou ter que pegar muito recurso. Então o primeiro passo pra facilitar essa parte da nossa vida é ter uma elytra pra poder voar. Por sinal, se inicia aqui o nosso dia 5. E como eu já tenho muitos blocos e tudo que eu preciso pra ir pro Dendy, eu tinha que saber onde ele fica. Ô, Dino, pelo amor de Deus, Dino, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, Dino. Ó, esse gatinho bonitinho que tá aqui, salva ele, pelo amor de Deus. Aí eu caí. Pelo amor de Deus, que bonito. Ô, Zé, pra onde fica o Dendy? Pra que lado? Eita, o Dendy. O Dendy? Fim. Fala, ó. Ah, me empresta um barco? Eu tô afundando. Ô, levanta aí, pelo amor de Deus, que perigo. Obrigado, tchau. Tchau. Ué, tu vai também? Não, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Então tchau. De acordo com o Dino, é exatamente aqui. Bom, que assim seja, por favor. Ele falou que com essas coordenadas eu vou cair dentro da Stronghold certinho. Aí é só entrar no portal. Então meio que não tem muito com o que eu me preocupar. Tô em segurança e a gente vai pegar nossa elytra. E hoje vai ser insano. Pera, a lei número 1 do Minecraft é... Não cabe pra baixo. E se eu cair na lava cavando aqui? Eu não deveria fazer um túnel de, tipo assim, 2x2? É, não, vai, é preguiça. Acho que eu consigo sobreviver a lava. Ah, ué? Ah, então tá. Eu diria que essa foi uma das situações. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, o dragão já foi derrotado duas vezes. Agora eu preciso que o Enderman entre aqui no barco. Obrigado. E com isso eu vou pegar algumas pérolas do fim. Nossa, esse é o Dendy mais vazio que eu já vi. Quase não tem Enderman. Temos uma, eu vou pegar umas 5 por garantia. Ah, tá dando trabalho, eu vou ficar com duas mesmo. Agora eu só vou fazer uma ponte até ali. E aqui a gente coloca uma água, deita, pega a água de volta e portal. Meu Deus, eu quase caí. Bom, aqui eu não tenho muito segredo. É, eu tô no Dendy. Eu simplesmente vou andar até eu ter a sorte de achar uma End City. E com sorte, eu digo muita sorte. Porque tem que ser uma End City que tem um barco para ter uma elytra. E que ninguém tenha pego a elytra ainda. Esse aqui vai ser um pouco arriscado, mas... Toma! Boa tarde, tudo bom? Como é que você tá? Tá, mais uma Enderpeu arriscada. Foi! Logo aqui em cima. Uma coisa importante é você sempre fazer questão de ter pelo menos uma pérola do fim. Quanto mais, melhor. Mas pelo menos uma. Ser derrotado aqui significa perder literalmente todos os meus ítons. E isso ia atrasar muito. Opa! Aquilo ali é uma cidade? Tô vendo uma End City ali, mas tá muito longe. Olha! E essa aqui é com barco. Ah, no caso, se não fosse, eu só ia ter que achar outra. E pelo que eu tô vendo, não tem nenhum bloco em volta. Então, ao que tudo indica, ninguém explorou aqui ainda. Tá, e eu vou aproveitar também pra derrotar alguns Shookers. Por causa que caixa Shooker é muito importante pra construção. Enfim, o meu plano é lootear ao máximo aqui. Vou pegar um pouquinho dessa Sand Road também. Ah! Puxa, ali é com item. Eu quero. Ih, daqui a pouco eu volto. Tem outra sala com item ali. Tá, esse Struck Road é bem grande. Vai ter bastante coisa pra explorar nela. Deixa o pessoal ir me acertando pra ficar mais fácil minha locomoção. Agora, tranquilinho. Derrota essa caixa Shooker aqui. Pega a Elytra. Equipa a Elytra. Deixa eu pegar a cabeça de dragão também, porque é da hora. E agora, com a Elytra em mãos, a gente pode pegar um pouquinho dos itens dessas salas que tem aqui. Durabilidade remendo. Pô, vou usar essa calça agora e essa bota agora também. Se não me engano, ali pode ter itens também. Deixa eu dar uma olhada. Por mais que se eu morrer, eu vou perder elas. É melhor do que nada. Bom, agora o meu plano é o seguinte. Nós vamos vir aqui no topo da torre mais alta, da parte mais alta. No caso, é ali a parte mais alta. Então, vamos ali. Agora, a gente vai subir uma torre de alguns bloquitos. E nessa direção, tem uma Indie Gate. Então, usa o projeto de vento pra voar mais alto. E agora, a gente vai planar até a volta pra nossa casa. E ó, já chegamos. É bem ali. Deixa eu subir aqui. Pega a minha água. E adeus. Aqui não tem, as coisas já ficam mais fáceis. É só entrar nesse grande portal. E GG. E com isso, a primeira missão já foi concluída. Pegar a Elytra. E agora, vamos pra segunda. Reformar a primeira casa. Usando os recursos que eu já tenho. E eu quero começar por essa casa. A mais porcaria e simples. E enquanto eu tava quebrando essa casa aqui pra poder começar a construir. O Dino e a Dino apareceu. Eles vieram me pedir vinha. Aí, eu dei um pouco de vinha pra eles, já que eu tinha farmado recentemente. E em troca, eu pedi itens pra fazer foguetes pra minha Elytra. Casa destruída. Foguetes em mãos. Agora, é só construir a outra. E o bom é que tudo que precisa pra fazer ela, provavelmente, eu já tenho em casa. Bom, vamos ver, né? Vou colocar isso aqui. Deixa eu guardar todas essas tralhas aqui que a gente pegou. Vou guardar os foguetes também, depois eu pego mais. E vamos botar a mão na massa. Antes de construir, eu só preciso pegar essas madeiras rapidinho aqui, olha. E fazer assim, ó. Aí, ó. Pelo amor de Deus, cara. A gente vai usar tudo que tá nesse baú aqui. E tudo que tá nessa área aqui. Tudo a gente já tinha. A real, só tive que ir buscar um pouco mais de pinheiro. E essa é só a primeira de várias casas que a gente vai reformar aqui nessa vila. Até ela ficar perfeita. E olha, a primeira casinha já começou a parecer uma vila melhorada. Ela tem todos esses lados aqui bonitinha. Tem uma área pra entrar. Tem uma cama e uma bancada de trabalho. Como essa casa aqui, ela meio que não tem muito propósito. Eu tô decretando que ela serve praquele aldeão que não trabalha. O vagabundo. Aquele que sempre tá de verdinho. Mas, pro ambiente ficar mais bonito. Eu acho que eu vou reformar essa área de trocas. Pra quando a gente tiver aldeões já, querendo trabalhar e brincar. E também vai ser uma área boa da vila pra gente mesmo, trocar itens entre a gente. Tá. Enfim, removi tudo que tinha aqui. E agora vamos fazer as barracas. E essa é a primeira barraca. A barraca de comidas. E olha, até que ficou legal, né? É a primeira barraquinha. A barraquinha de comida. Porém, ficou um grande espaço aqui. E eu acho que o ideal seria ter mais algumas barracas. Bom, só tem um jeito de saber. Fazendo mais barracas. É, realmente ficou algo. Tá bem legal. Temos a barraca de comida. A barraca de flores. E a barraca de pesca. Não, peixinhos. Eu até quero colocar um peixe bem aqui. Ah, se você recebeu 64 blocos de diamante. Mas mandei pra esse velho aqui, ó. Você recebeu 64 vezes a aposentadoria. Enquanto isso, a gente tem que seguir nesta direção. Ainda bem que eu tenho a letra agora. Porque bem aqui é o bioma de oceano morno. Aqui, opa. E ele tem uns peixinhos maneiros. Vem pra cá. Em algum local aqui na minha casa. Ó, bem aqui. Eu tenho uma etiqueta. Pronto. Mas eu acho que se tivesse um peixe aqui ia ser mais legal. Esse aqui é o caio. Agora eu tô pensando no seguinte. Eu posso fazer um poço aqui no meio. Ou aonde tá essa árvore. Porque eu sinto que tem um espaço aqui que podia ter mais algo. É, mas daqui a pouco. Primeiro, eu quero transformar esse local. Pra quem não sabe, isso aqui é a igreja da vila. No meu caso aqui foi a minha primeira casa. E eu acho que é por isso que ela tem que ser uma das primeiras estruturas a ser reformada. Porque ela merece. O bom é que ela, a estrutura, não vai mudar muito. Quebrou. Tem casa que vai ser quebrada e tem casa que vai ser melhorada. Essa daqui é uma das que vai ser melhorada. Então deixa eu pegar os recursos. Cadê minha caixa chucar? E vamos botar a mão na massa. E reformar uma das primeiras construções aqui da série. Na real, ela já veio no mapa, né? Mas o local que eu comecei tudo, nossa, é surreal. Eu fiquei muito feliz de fazer essa construção agora. Estão tocando o sino aí? Que espécie de aldeia é essa? Ô, você viu que eu construí lá, ó? Ó, eu vi. Tu fez todas as marcas de cachorro. Ficou da hora, cara. Ficou da hora. Eu vi que você tá trabalhando aqui também, né, gente? O que você tá fazendo? Reformando o vila? Então, eu tô reformando tudo. Se você ver, ó. Já lancei a igreja 2.0, que a primeira tava meio duvidosa, né? Cheia de músculo, lembra? Ficou da hora. Gostei. Parece Resident Evil. Foi de lá que eu peguei? É, sério? Ó, porque não. Ó, mas aproveitei também pra reformar mais algumas casas. Tipo, aquela casinha pequenininha, eu já troquei ela e fiz a área dos mercadinhos. E tem tema só, se liga. Tem a parte das comidas, das flores. Tem um poço, porque vila tem poço. Tem 40 escadas aqui dentro, porque eu não confio nos aldeões. Porque eles caem e perdem, você sabe, né? E tem a área de... Pesca? Não, não é a placa. Peixinho? E o nome do peixe? Tem nome? Caio. Oxe, eu caio, mano. Ô, eu gostei desse lugar aqui, né, Gê? Que tem aldeão, mano. Então, né? Tem... Você reparou que não tem aldeão na vila? Traz aldeão, velho. Cara, tu acha que eu faço, tipo assim, eu coloco várias camas aqui pra começar a nascer um montão de aldeão? Ou deixa eu ir com calma enquanto eu faço as construções? Pô, eu acho que você deve colocar um monte de cama pra nascer mais, pra forçar. Ao mesmo tempo que você vai construindo. Aí já resolve os dois problemas de uma vez só. Tá, mas é só botar cama ou tem que dropar pão ou mais alguma coisa? Ah, eu acho que você vai ter que dropar comida, mano. Então, né, que conveniente que você tem uma farminha de batata, né? Ou nada a ver. Ô, mas replanta aí, mas replanta. Não pega se replantar não, cara. Eu vou testar aqui. Deixa eu ver se dá pra replantar, só pra saber aqui. Ih, Zé, não tá pegando. Tá sim, tá sim. Não tá desligando a água. Vai replantar, vai replantar. Aí, ó. Nossa, olha a magia! Tá, vou replantar. Não, replanta direito. Tá, vamos fazer uma competição. Quem replanta mais rápido? Não! Por favor, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, você é muito preguiçoso, mano. Na moral, velho. Pô, já que você tá aproveitando, eu vou filmar aqui, então, tá? Não, não, não. Eu tô filmando, eu já vi. Vamos ajudar, não tem essa, não. Ah, para de ser besta. Será que a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Tá, 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 tá. Trabalha, 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 trabalha. Cara, é muito idiota, mano. Ô, por ensinar, você tem alguma fonte de recurso de queimadura pra gente poder esquentar esses índios aqui? Pô, pior que não tá tendo, não, hein. Ó, mas tem mais batata aqui. Mas você não precisa esquentar essas batatas pra dar pro villager. Ah, não? Ah, tranquilo, então. Não, ele tem uma batata crua. Então, aproveitando que tá fácil, você tem lãs? Eu tenho um criador de ovelhas, mano. Mas eu não sei se tem muita lã nos baús, não. Dá uma geral aí, deve ter alguns itens. Meu Deus, que bagunça. Ô, cara, não julga por armazenamento. Você não vai pegar mais projetos de vento aqui, obrigado. Ah, por sinal, toda vez que você notar que tá sumindo muito projetos de vento, sonho. Ah, agora faz sentido. Ah, que legal, cara, que legal. Tá, ó, enfim, se precisar de lã, tem um monte de ovelha atrás dessa construção gigante, tá? Lá na ilha. Só que elas estão todas marrom, então você vai ter que pintar. Ah, não precisa nada. Você tem uma tesoura aí? Não, valeu. Valeu. Ô, Apu. Ah, obrigado por arrumar, viu? Pera aí. Não esponcar. Bom, o Apu passou as coordenadas daqui, mas ela não é coordenada, é o caminho, porque ali tá a casa dele. E temos as ovelhas aqui. O problema é que a maioria delas tá sem nenhuma lã pra gente colher. E pra lã da ovelha crescer, todo mundo sabe que a ovelha tem que comer grama. E isso é um processo que eu não tenho como forçar. Apenas esperar. Então, eu acho que o mais prático agora é o seguinte. Eu venho bem aqui, ó. Me tranco aqui e vamos esperar uns minutinhos. Bom, com todas essas ovelhas aqui, já vai ser o suficiente, eu espero, né? Pra fazer várias camas. Deu um pack 17. Tá, pega umas tarmas aqui. Tá, eu vou colocando as camas em locais que eu sei que eu não vou mexer. Agora eu venho aqui no aldeão, tomo um pack de batata. E agora eu tenho que achar outro aldeão. Aqui outro, boa. Lá. Deixa eu subir aqui, eu quero ver se eu acho mais algum aldeão. Porque quanto mais aldeões com pão e cama, melhor, né? Querendo ou não, a gente precisa é trabalhar. Ó, estamos em outro dia. Muita coisa está mudando. Não vou citar nobes, mas uma certa mula. Talvez tenha feito uma construção e não gravo. Talvez, talvez. Por sinal, toma aqui cenourinha, pega. Tô fazendo a questão de ter vários aldeões aqui na vila. Porque realmente eu acho que é o que vai dar vida pra esse local. Fora o fato que dá pra fazer trocar com eles. Eu ainda não terminei a vila, ainda tem bastante coisa pra fazer. Mas eu queria dar uma atualizada pra vocês. Realmente fazer a trilha de cama foi boa. Como a ilha é grande, os aldeões até esquecem que a cama deles ia acabar nascendo mais do que devia. Direto você vê os aldeões criancinha correndo por aí, a maior fofura. Enfim, temos a prática que vocês já lembram. E seguindo nela, já rolou algumas mudanças. Mas peraí, deixa eu dormir. Ah, e por sinal, eu ando cuidando com muito carinho pra aqui na nossa vila continuar não nascendo mob em nenhum lugar. A real é que eu não preciso dormir. Mas que se eu não dormir, que eu não começar a construir ficar nascendo fanto. Enfim, temos uma casinha igual àquela casa dali. Eu só repliquei ela aqui. E aqui começam as mudanças. Seguindo da nossa pressa proposta, temos primeiro a casa do coreiro. Que tem um jardim onde ele pode lavar o couro. E a casa do coreiro. Real, não tem muito segredo, é uma casa de coreiro. E na frente dele, a gente tinha o estábulo de cavalo. Aí eu decidi fazer a do ovelheiro. Que se consiste numa casa ultra simples. E a área do ovelheiro. Que não tem só ovelha, tem ovelha e vaca. Eu tava pensando em colocar mais, fazer mais ovelhas e vacas. Mas eu acho que ia ficar muito. E elas também conectam com a nossa saída que entra pro templo dos desafios. O que no final, todo mundo ganha. Ai, que fofura. Que fofura. Sério, que fofura. Que fofura. Bom, eu queria ter mais cavalo pra ilha. Mas eu só tenho esse. Então ainda não vai dar pra ter mais cavalo por enquanto. Mas no futuro vai ter. E agora o meu plano se consiste na seguinte coisa. Eu quero dedicar um tempo quebrando essas plantações. E fazer uma plantação mais bonita pelo chão mais solta. E fazer as poucas casas que faltam. Que é essa, 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 essa e essa. Mas como vocês estão vendo, a vila tá ficando pronta. E essa casa é do quê? É o Villager do Alto Forno. Também quero arrumar essa casa aqui do Villager do Alto Forno. E por agora é isso. Mas primeiro, fazer uma inchada aqui, ó. Bonitona. Um balde. E acho que aqui é um bom local pra gente fazer uma plantaçãozinha. Então eu vou fazer ela da seguinte forma, ó. Eu escolho algum local pra colocar uma água. Eu coloco uma escada de ponta cabeça. Pego outra água. E ó, a gente vai marcando as áreas de plantação. A gente vê onde tá meio seco, por exemplo, aqui, olha. Coloca uma aguinha, uma escada. Ara de novo. Aí todo lugar que tem escada, a gente vai colocando lampião pra iluminar bem a nossa plantação. E é só plantar. Mas eu quero fazer a plantação mais duvidosa do mundo. De beterraba. Porque quando cresce, fica uma belezinha. Aí também alguns cantinhos a gente pega aqui, assim, olha. Como vai ficar legal. Não pisa na plantação não, golem. Pelo amor de Deus, sai daí. Eu vou pegar umas farinhas de osso com a cu. E essa plantação vai crescer agora, vocês vão ver. Peguei aqui as farinhas de osso, mas eu queria falar que, ô, bonito, hein. Tá ficando legal. Mas por agora, preciso crescer essas plantações aqui. Aqui não vai dar pra ter folha, porque os bichos ficam pulando. Mas, ó, peguei bastante aqui e agora só vai replantar. Vamos crescer o resto. Faltou a farinha de osso. Pô, não tem como. Olha que fofura. Ô, esse aqui tá muito bom. Esse aqui tá muito bom. Olha isso. Que é um ângulo parecido que a gente tava naquela hora. Ô, a segredo é demais. Agora, se eu olhar pro lado, é essa porcaria aqui. Pra refazer isso aqui tudo, não dá. Isso aqui não dá pra existir mais não, desculpa. Provavelmente, essa é a última timelapse que vocês estão vendo. Pois agora, só falta eu replicar duas casas que eu já criei. Pra finalmente terminar a vila e fazer mais algumas plantaçãozinhas. Pelo amor de Deus, cara. Ô, se não fazia um tempo que eu não fazia um projeto tão grande no Minecraft. Mas, creio eu que o resultado valeu a pena. Agora, sempre que alguém que joga aqui no servidor precisa de algo, vamos ter aonde morar. Uma vila bonita, com espaço para todo mundo morar e ter aldeões. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como ficou. Temos aqui a igreja que vocês já viram. Bonitinha. Tem o interior também. A parte de trás da minha casa, que se precisar, temos acesso ao portal do Nether, uma árvore com balanço e uma plantação de beterraba. Depois eu vou pra lá. Pois pra esse lado, como vocês podem ver, temos uma plantação de trigo bonitinha, umas pracinhas pra ficar à toa. Olha, né, villager? E tá na hora de eu tirar essas camas aqui. Já tá com muito aldeão nessa vila. Temos aqui a casa do aldeão artesão de pedras. Esse caba aqui, ó. O pedreiro. Casinha dele simples. Que por mais que não tenha nenhuma tocha aqui dentro, as luzes que tem aqui fora é capaz de iluminar a casa. Então não nasce mob nela. E também tem luz ali em cima. Aqui pra entrada da casa do Apu, não mexe muita coisa, já que é a casa dele. Então temos a vista dele, que é uma vista da igreja, da casa do pedreiro, uma plantação e da construção dele. E o caminho pro Brise que ele fez lá pra Trial Chamber. Voltando pra cá e seguindo nessa rua, nós temos a pracinha com os aldeões que vocês já sabem, já que vocês já viram ele, um dos peixinhos. Flores, comidas. A primeira casa que a gente fez de aldeão aqui, uma casa simples. Plantaçãozinha de cenoura que o pessoal tá trabalhando. Ô, fez uma fofa. E seguindo pra cá, nós temos uma casa simples. Uma casa de pescador. Aqui embaixo tem aldeões do Apu, então eu acabei não mexendo porque é coisa dele. Mas se ele quiser, eu posso decorar depois também. Enfim, temos uma casa de aldeão aqui, com quadros novos do Minecraft. E o aldeão bebê, fofo. Saindo pelos fundos, temos uma outra rua aqui, que a gente chega no poço, ou numa casa normal de novo. E seguindo reto, a gente se encontra novamente na casa do coureiro, que vocês já viram, e do cara das ovelhas. Como eu já mostrei, não vou repetir. Mas aqui, temos a casa do cartógrafo. Ou mapinhas. Que é uma fofura, por sinal. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. É uma casa bem apertada, para o aldeão cartógrafo, e tem a bancada dele aqui. E tem uma varandinha vibes. No fundo da casa dele não tem nada, só uma plantação de abóbora bonitinha, com pepino do mar. Aqui temos outra casa básica. E aqui chega a casa dos dinos. Eu optei por não mexer muito na casa dos participantes, pra não incomodar eles. Mas eu fiz um caminhozinho a mais aqui pra plantação deles. E melhorei um pouquinho a plantação de cana, sem mexer muita coisa. Fiz uma plantação de trigo, pra melhorar a vista da casa deles. Até porque fica mais legal, pra alguém que for vir aqui pro templo dos desafios. Aí agora você tem a vista da plantação. Bonita, tá na minha casa. Seguindo por aqui, a gente tem aquela rampa que vocês lembram que tinha uma plantação super feia. Que eu fiz uma plantação mais bonitinha de batata. Dessa que eu não coloquei bancada, porque eu acho que é muito longe pro aldeão ficar vindo trabalhar. Não sei. Ele também é um barranco, eu tenho medo deles se machucarem. Uma descida que se conecta a tudo. Essa é a nossa nova vila inicial. Totalmente reformada, povoada e bonita. Vale lembrar que por mais que eu que peguei essa ilha aqui, reformei e escolhi o local das construções, as construções eu modifiquei algumas coisas, mas não fui eu quem criou. Quem criou é a pessoa que tá aqui do lado. Total créditos a ela. E eu espero que vocês tenham gostado do primeiro grande projeto aqui de Minecraft Survivor. E esse é só o começo.